Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai tratar dos 70 anos do movimento dos Focolares, movimento que neste mês de dezembro fez aniversário, 70 anos de fundação é uma data redonda, como a gente diz, e toda data redonda a gente merece sempre celebrar e festejar e dar espaço na mídia. Nós convidamos um representante, que é o Mário Feio do movimento dos Focolares aqui em Saúde nesta noite. Obrigado, Mário, por ter vindo ao nosso programa e já dando os parabéns a vocês dos Focolares. Muito obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui. Nós que agradecemos essa oportunidade de, nesses 70 anos, poder também estar chegando a tantas pessoas, que é o grande alcance da TV Nazaré. Uma boa noite a todos os telespectadores. Agora, Mário, há muitos movimentos na igreja, movimentos de leigos e o movimento dos Focolares é um dos mais antigos, é um dos movimentos que, diríamos assim, que despontou com uma novidade, com Chiara Lubbock. Eu queria que você explicasse um pouco a origem do movimento, como ele começou, qual é o seu carisma, porque muita gente não conhece. Então, eu queria que você falasse aos telespectadores que não conhece o movimento ou só ouviram falar do movimento. De fato, o movimento começou não querendo ser o movimento. Como assim? Porque Chiara Lubbock era uma jovem, que era já uma terciária franciscana e que, desde cedo, sentiu um chamado muito grande a seguir a Deus, a doar-se totalmente a Ele. e procurava fazer o quê? Viver o Evangelho. Em uma época em que a igreja, ainda pela reforma protestante, não colocava tanto em evidência a importância da vivência do Evangelho. E esse desejo dela de conhecer mais a Deus, de conhecer a verdade, ela sentia que ali a única coisa que saciava esse desejo pela verdade era o Evangelho. Porque ela, colocando em prática cada uma das frases de Jesus, ela via que realmente Jesus respondia a ela. E foi justamente essa vivência do Evangelho que fez com que, depois de um certo tempo, as pessoas que ela ia conhecendo ficavam atraídas por aquela vida e queriam viver como ela. Então, assim, espontaneamente foi se formando um grupo de pessoas que nada mais queriam se não viver o Evangelho. E era justamente o período da guerra. Em 1943, Chiara percebe também que tudo passava, tudo desmoronava. Ela queria estudar filosofia para conhecer mais a verdade, se aproximar mais através da filosofia, chegar a Deus. E o que aconteceu? Que as universidades foram bombardeadas e fechavam. Aquelas suas companheiras que tinham outros ideais na vida, o casamento e outras coisas, viam que todos os seus ideais se tornavam impossíveis durante a guerra. E lhe veio uma pergunta, existe um ideal que não passa? E ela encontrava somente nessa vivência do Evangelho ser, sim, Deus. Deus não passa, as bombas não podem destruí-lo. E assim resolveu inteiramente dedicar-se a Deus, consagrando a sua vida a Ele. E essa consagração foi interessante porque, quando ela conversou com um sacerdote que queria doar-se totalmente a Deus, esse sacerdote, vendo que atrás daquela mocinha havia algo diferente, ele fez com que ela prometesse a não sair da sua cidade, que era Trento, no norte da Itália. Então, estava um pouco ligada a essa sua consagração também, já desde ali, a permanecer ali para se doar para a sua gente, que naquele momento sofria tanto. Quer dizer, que ela não teve a ideia de fundar um movimento. A coisa foi acontecendo e as pessoas foram se sentindo atraídas por esse carismo. O carismo foi esse de viver o Evangelho, é isso? Inicialmente, sim, era a única coisa. Depois foram surgindo compreensões novas. Por exemplo, quando uma de suas companheiras adoeceu e veio um sacerdote para lhe dar a Eucaristia em casa, esse sacerdote perguntou a Chiara, você sabe qual foi o momento que Jesus mais sofreu? E naquele momento, a compreensão maior é que Jesus, o maior sofrimento teria sido no Horto das Oliveiras, quando Jesus suou sangue e pediu ao Pai que, se possível, afastasse o cálice. E o sacerdote disse, não, não foi aquele momento. O momento que Jesus mais sofreu foi quando, na cruz, se sentiu abandonado pelo Pai. Aquele foi o maior sofrimento de Jesus. E ela percebeu que aquele momento tinha sido o momento de maior sofrimento, mas tinha sido também o momento de maior amor, porque ali ele se doava totalmente à humanidade para a nossa redenção. E ali nos unia ao Pai. E ela dizia, então se aqui foi o momento que Jesus mais amou e que mais sofreu, então nós devemos abraçá-lo e viver como ele nesse momento. Então esse momento deve ser para nós também o mais importante. Aqueles momentos da dor, onde posso oferecer tudo ao Pai. E então essa compreensão daquilo que ela chamou depois de... Esse momento do abandono de Jesus, Jesus abandonado, se tornou uma das pedras fundamentais desse carisma. Então, aos pouquinhos, depois... Diga, não. Depois é outro momento importante, que foi depois aquilo que se tornou a meta do nosso carisma. Foi quando ela, num porão, onde estavam refugiadas para os bombardeios, a luz de vela, ela viu que Jesus tinha feito um pedido ao Pai, pouco antes de morrer. Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. E ela dizia, nós devemos viver como Jesus naquele momento que doa-se totalmente. Mas o que foi que Jesus pediu ao Pai? Como quase deixa para nós no testamento, aquilo que ele gostaria que se realizasse. Que todos fossem um. Então, quer dizer, se Jesus pede isso, nós devemos viver para que todos tenham essa unidade. Então, devemos viver pela unidade do mundo. E então se tornou a meta do nosso carisma, viver pela unidade. Quer dizer que, antes mesmo do Vaticano II, o movimento dos folclores já intuía essa questão do ecumenismo, do diálogo com as outras denominações religiosas, com as religiões cristãs. Já era alguma coisa que ela já antevia como uma necessidade pastoral do mundo? Se vê que Deus vai suscitando na igreja, a sua vontade, os tempos vão amadurecendo e o Espírito Santo vai iluminando aqui e lá e vai fazendo com que se amadureçam os tempos para que depois a igreja possa se manifestar já com uma base. Porque isso foi, na década de 40, foi realmente uma luz, porque não se falava em ecumenismo naquela ocasião. Era realmente muito período ainda sofrido da divisão. Não, porque é uma luta só que todos sejam um. Exato. E essa compreensão não era fácil, como é possível isso, né? E ela surgiu logo com essa convicção de que se Jesus tinha pedido ao Pai, era algo que deve acontecer. Não porque nós queremos, mas porque Deus quer. E essa compreensão também que para se chegar lá, precisa com que no meu ambiente eu trabalhe para que a gente possa ter essa unidade. Então, que são com pequenas pedrinhas que se faz uma construção. Então, não é que eu já vou chegar a essa meta final. Isso serão anos, talvez até séculos, né? Como Moisés que não viu, né? Quer dizer, viu a terra prometida, mas não pisou. Então, assim também, dizer, ah, é uma coisa muito grande e não dá para mim. Não. É algo que eu tenho que construir no meu dia a dia, com as pessoas que estão ao meu redor, que um dia acontecerá. Se tiver essa base, é possível o futuro. Senão, não teremos no futuro isso. Agora, Mário, como foi nessa época, por exemplo, a adesão? Começaram logo muitos jovens a procurar, os jovens, casais, o aumento do movimento. Como foi que começou? Então, o movimento se radiou, de uma certa forma, até rapidamente, porque numa situação de dificuldade da guerra, em poucos meses, eram já 500 pessoas que queriam compartilhar desta vida, né? Ela começou, digamos assim, sob a proteção dos franciscanos, né? Que a área se encontrava numa paróquia dos franciscanos, e era terciária franciscana, como eu disse. Então, ali teve todo o apoio dos sacerdotes franciscanos, né? Mas esta vida, no seu ambiente, procurar irradiar com a vida, foi fazendo com que muitas pessoas quisessem, fossem atraídas também para viver desta forma, né? E isso, em pouco tempo, ali na região de Trento, foi se difundindo até chegar a Roma, e em 48, 49, já os primeiros membros do movimento começaram a morar em Roma, se procurou abrir um focolário ali, e dali, então, teve uma difusão muito grande. Uma coisa interessante também na difusão do movimento, porque estava muito restrita a Itália, né? E a gente vê como se diz que Deus escreve certo, por linhas tortas. Um fato que ajudou muito na difusão do movimento, foi que, já depois, na década de 50, quando o movimento estava sendo estudado pela igreja, como havia essa dúvida se era algo que realmente a igreja podia aprovar ou não, porque era algo muito novo, a igreja recomendou aos sacerdotes que não participassem do movimento. Ah, foi? Foi. Ah, não sabia. E aí, então, o que aconteceu? Sobretudo com os religiosos. Aqueles que participavam do movimento naquela ocasião, os seus superiores os transferiram para os lugares mais distantes. Então, alguns eram para o Brasil, outros para as Filipinas, outros para a África. Então, foram, assim, dispersos no mundo todo. Mas, o que aconteceu? Que esses religiosos e alguns sacerdotes também, vivendo esse espírito do movimento nesses lugares, foi fazendo com que o movimento se radiasse. Então, isso aqui, por isso que a gente vê, né, a mão de Deus, né, que nessa dispersão fez com que houvesse a expansão, a difusão do movimento no mundo todo. Aí, quando foi reconhecido oficialmente o movimento? Foi reconhecido ainda com João XXIII, né, no início da década de 60. Foi um primeiro reconhecimento provisório que depois com Paulo VI, então, houve a oficialização mesmo do movimento de uma forma mais completa. E hoje, quem pode participar do movimento de Focolares? Como é que é a característica do movimento? São jovens, são casais, são pessoas formadas, não formadas? Como é que é? Alguém quer participar do movimento, como é que ele faz? Então, o movimento, antes de tudo, ele tem uma abrangência muito grande. Então, digamos, todos podem participar do movimento. É logicamente que uma árvore, ela tem as suas raízes, o seu tronco e os seus ramos, né. Então, no movimento, tem aquelas pessoas que se dedicam, até se consagram a Deus para viver através do movimento, mas tem todo um vasto número de pessoas, um grande número de pessoas que participam, que aderem a esse carisma, né, e que não precisam estar diretamente ligados à estrutura do movimento. Então, tem essa abrangência muito grande. Uma das coisas que eu dizia, que o movimento começou a partir da vivência do Evangelho. Então, digamos, a forma, assim, mais ampla de participação do movimento é através dos encontros que fazemos para, uma vez por mês, ler uma frase do Evangelho e procurar atuar. E essa atuação do Evangelho, a gente se reúne para, uma vez por mês, contar como se procurou experimentar essa palavra que a gente diz, a palavra de vida. Então, nessa troca de experiência que nos ajuda a compreender melhor aquilo que Jesus quer nos mostrar também, né, faz com que a gente tenha cada vez mais força, né, de partilhar e de vivenciar também, né, dizer, ah, mas aquilo ali que Jesus diz é muito duro, não serve para mim, quando a gente escuta alguém que viveu, né, e que, de mesmas condições minhas, eu digo, olha, realmente é para todos, porque eu não posso, né. Quer dizer, é interessante que o movimento tem esse que das pequenas coisas, eu entendi mal. Quer dizer, ao invés de tentar buscar grandes coisas, no dia a dia, você vai praticando a palavra de vida, praticando a palavra do Evangelho, que automaticamente isso vai se distribuindo no mundo. Se todo mundo viver um pouco o Evangelho, o mundo se transforma. É essa a lógica? Será que é isso que viram? Exatamente, exatamente. É todo, digamos, o nosso princípio está aqui, né, porque a gente vê que Jesus, ele não disse, façam grandes coisas, construam grandes coisas, mostrem ao mundo grandes coisas, ele disse, onde dois ou três estiverem unidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, esta é a base, a célula que Jesus nos deu, para que a gente possa irradiar. E isso aqui foi uma outra compreensão do movimento que, desde o início, se tinha muito forte, né. Que essa palavra de Jesus, onde dois ou três estiverem unidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E essa vivência da palavra nos leva a experimentar que isso que Jesus diz é verdade. Porque quando existe isso, existe o amor recíproco, e esse amor recíproco, que é capaz de estabelecer essa presença de Jesus entre nós, faz com que experimentemos uma alegria muito grande, né. aquele ardor, né, missionário, aquele ardor que nos faz esse desejo de realmente estar pronto a dar a vida por Jesus, né. Estar pronto a fazer aquilo que Ele gostaria que fizéssemos, não aquilo que eu quero fazer, né. E que muda o rumo da nossa vida. Então, isso daqui é a coisa... não pode ter algo maior, né. Porque a gente vê que Jesus veio ao mundo e nos revelou uma grande novidade. Que Deus era não só unidade, mas era Deus trindade, né. E nos faz compreender, olha, por que Deus é trindade? Porque Ele é amor. Se Deus é amor, o amor precisa de alguém para ser amado. Porque senão, não tem sentido o amor. Então, essa revelação que Jesus nos dá de que Deus é trinitário, né, principalmente porque amor Ele ama e esse amor dá frutos, né, na nossa vida se torna uma coisa importantíssima, porque quando a gente percebe que amando estabelece no outro também esse desejo de retribuir, né, a esse amor, e que a gente experimenta essa presença do amor entre nós, que o amor é Ele, né. Eu poderia dizer, né, como... que a gente experimenta o paraíso na Terra. Que a gente chega ao máximo que pode acontecer. Esses dias eu fiquei sabendo que o Vale do Jordão fica a 40 metros abaixo do nível do mar, que é o local mais profundo, digamos assim, sobre a face da Terra, né, e que Jesus se revelou a trindade ali, né, no batismo que pela primeira vez se manifesta ali o Pai e o Espírito Santo. E essa pessoa nos dizia justamente isso. O que é que Jesus fez? Ele, no lugar mais profundo da Terra, Ele desceu para nos levar até o lugar mais elevado que é a trindade. Então nós somos, assim, afortunados mesmo, né, para poder experimentar essa dimensão que Jesus nos trouxe, essa realidade de estar em Deus, de vivenciar essa trindade já aqui na Terra. Isso, Mário, que talvez tenha a ver com aquilo que também o movimento fala, de economia da comunhão, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, tá bom? Não sai daí, a gente vai com um pequeno apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço para os 70 anos do movimento dos folclários. No bloco anterior eu estava entrevistando o Mário Feio, vou continuar entrevistando, mas neste bloco nós, como é aniversário, a gente vai agregando umas pessoas, né? Estamos recebendo também a Nazaré Pereira. Obrigado, Nazaré, nesta noite você ter vindo aqui. Seja bem-vinda ao Janela Aberta. Eu que agradeço. Tá certo. Por estar aqui, por participar desse programa, que eu acompanho e que nos dá a possibilidade de fazer com que mais pessoas participem da nossa festa. Tá certo. Eu perguntei ao Mário como é que tudo aquilo tinha a ver com a economia da comunhão, que é alguma coisa que o movimento fala muito, né? O que é a economia da comunhão? Então, a economia da comunhão, porque esse movimento, como dissemos, que todo foi fundado sobre a palavra, é uma das coisas muito importantes desde o início do movimento, foi perceber que era, durante a guerra, por exemplo, esse amor ao próximo vinha muito evidente, né? Então, com tantos necessitados, com tantas pessoas que sofriam, que era, se despojava de tudo para dar tudo a quem tinha mais necessidade. Então, por exemplo, na sua casa, certa vez, ela tinha um ovo para comer, né? Na guerra, sabe, dificuldade de obter alimentos, né? E chegou um pobre pedindo comida, né? E ela deu aquele ovo. Então, nesse dar, e depois ficar sem saber o que vai comer naquele dia ou no dia seguinte, né? Mas não importava, não importava dar. O que aconteceu? Jesus diz, dai e vos será dado. E depois chega uma pessoa que veio do campo e trouxe uma cesta de ovos, né? Então, isso desde o início do movimento, né? Essa necessidade de partilhar, né? Veio muito em evidência. Então, colocar os bens em comum é uma prática muito comum dentro do movimento. Essa partilha. Essa partilha. Quer dizer, partilha não só o pão, mas partilha a vida. É isso, Nazaré? Sim. Essas experiências que vocês têm na palavra de vida. É isso que eu quero, não só partilhar o pão, mas como cada um vive um pouco a experiência da fé? É, exatamente. A característica principal da nossa espiritualidade é que é uma espiritualidade coletiva. Quer dizer, nós almejamos a santidade, né? Que é o objetivo de todo cristão, porém juntos, ajudando-nos. E uma forma de nos ajudar é comunicar as experiências feitas. Bom, aquilo que eu vivi, comunicar não para colocar em relevo o que eu consegui, né? Fazer alguma coisa de bom, mas para que vejam as vossas boas obras, né? Para dar glória a Deus e também para nos ajudarmos. Um vai contando, o outro quando se encontra naquela situação lembra. Ah, ele fez daquele jeito, eu posso fazer também. Então é muito característico o nosso, a comunhão de bens material e a comunhão de bens e a comunhão da vida, né? Das experiências. Vocês têm comunidades de vida aqui, não tem? Como é que é hoje o movimento no Brasil? Há quanto tempo que o movimento existe no Brasil? No Brasil, o movimento está desde 58, 59. Foi praticamente o primeiro país extra-europeu onde chegou o movimento, né? E já em 58, 59, um primeiro grupo de brasileiros participou de uma Mariápolis, que eram os encontros, né? Que se realizaram desde 49, 50, né? E um primeiro grupo já participou e a partir dali também o movimento começou a se desenvolver no Brasil. Em Belém tem quanto tempo o movimento, mais ou menos? Em Belém nós vamos completar no próximo ano 50 anos. É porque tem 70 de movimento, né? 70 do movimento. 50 anos já do ano. E 50 já, porque chegou na década de 60. Nós tínhamos aqui o Dom Ângelo Rivato, jesuíta, né? Que era pároco aqui, quer dizer, que estava na capelinha de Lourdes. E ele, como teve conhecimento do movimento, a respeito do movimento, escreveu para Chiara diretamente, pedindo que o movimento viesse para Belém. Então veio, vieram primeiro alguns focolarinos, focolarinas que vieram aqui, se encontraram com pessoas sobretudo aqui desse bairro, né? Que frequentavam a capelinha de Lourdes e que acolheram, né? Os primeiros que vieram, até que finalmente se constituíram as duas primeiras comunidades, masculina e feminina, que passaram a acompanhar o desenvolvimento do movimento, não só no estado do Pará, mas aos poucos, né? Em toda a Amazônia. Começou aqui no bairro de Nazaré? É, começou aqui, né? A partir da capelinha de Lourdes, digamos. E aí ficou um grupo aqui na capelinha de Lourdes e o outro, esse que há em Benevides ou não? Esse que a gente conhece? Não, não. O Benevides já veio um pouco depois. Em Benevides foi construído o Centro Mariápolis, que era um centro de encontros, que depois teve uma evolução, hoje em dia é uma das pequenas cidades testemunho do movimento. É, passou de um centro de encontros, simplesmente, porque depois algumas famílias foram morar lá, tem jovens de toda a região que passam um ano para fazer uma experiência de aprofundamento espiritual, catequético, jovens que vêm também do Amazonas, do Maranhão, do Piauí. Então, ali tem toda uma vida, tem mais de 100 habitantes moradores estáveis, e tem pessoas que passam lá também para fazer uma experiência de meses, de um ano, sobretudo jovens. E também se realizam encontros variados para jovens, para famílias, para crianças. É um centro famoso, né? O centro é, que é colocado à disposição também para outros encontros. Lá há uma comunidade de você, de focolarinos. Tem. Comunidade de focolarinos e de focolarinas consagrados, que são leigos consagrados, que deixaram tudo para se consagrar a Deus através do movimento. E hoje as vocações de vocês devem ser muitas, porque como o movimento não tem, assim, uma preferência, você pode ser jovem, você pode ser casado, dizer, as vocações são muitas, ou eu estou enganado, em geral? Uma novidade também é que também os casados, tem casados também consagrados, né? Que participam dessas comunidades. As vocações no movimento são variadas, né? Porque tem a vocação dos que vivem numa vida de comunidade, e tem vocações de pessoas que se dedicam, continuando na própria família, na própria atividade, né? São, é, digamos, é um movimento muito leigo e com a participação de todo mundo. Então, são vários tipos de vocação, digamos. Agora, não perde aquela característica de estar no mundo. Pelo menos, eu não sou especialista nos focolarinos. Eu tenho uma experiência de entrevistar, com alguns colegas. Mas o que me chama a atenção, que vocês têm de característica, é que vocês querem estar no mundo. De uma maneira diferente, mas estar no mundo dando um testemunho diferenciado. É sempre com uma alegria, com um despojamento muito grande, uma disponibilidade também. É isso mesmo ou eu interpreto errado aquilo que você... Exatamente. Mesmo os consagrados, né? Por exemplo, nós permanecemos, eu sou um consagrado, mas sou médico, então continuo atuando como médico. E essa dimensão, em primeiro lugar, né? A gente sempre, desde o início, dizia que o nosso dote para se consagrar tem que ser saber trabalhar, né? Me dizia São Paulo que não trabalha, não come. Então, todos nós nos mantemos pelo próprio trabalho, que depois os salários são colocados em comum. Mas tem esse aspecto, mas sobretudo, como dizia, que a nossa irradiação deve ser, sobretudo, através da vida. Então, é a nossa vocação estar permeado no meio do mundo, em todos os ambientes, para levar a Deus em todos os ambientes. Então, onde vivemos, procurar ter essa dimensão do amor para que as pessoas sejam tocadas por esse amor e se questionem depois, né? Por que você vive assim? É sempre uma pergunta que vem, né? E que a gente pode, então, falar depois. A gente, quero dizer, a palavra é o último cartucho, né? Que primeiro deveria vir a vida, depois que você, as pessoas percebem que você, na sua vida, tem essa dimensão do amor, aí sim, você pode falar e até catequizar depois, né? E aqui, algo que vocês também têm de importante, que eu estou vendo aqui na pauta, que as pessoas também que não têm um referencial religioso, vocês querem dialogar com essas pessoas, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante para a nossa modernidade, não é isso? Exatamente. O nosso movimento é caracterizado por vários tipos de diálogo. O objetivo específico é a unidade, que significa, põe em prática as palavras de Jesus, Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos uma coisa só. Então, é realizar a unidade, a fraternidade no mundo. Então, o nosso diálogo é na Igreja Católica, com os outros movimentos, com as outras realidades, né? Depois, realizamos o diálogo ecumênico, com as outras denominações cristãs. Realizamos o diálogo interreligioso, com as grandes religiões, muçulmanos. A nossa presidente, por exemplo, atualmente, ela faz parte da presidência das religiões pela paz. É uma organização mundial que existe, que reúne muçulmanos, budistas, todas as grandes religiões. Então, é um diálogo que nós fazemos no Oriente Médio, na África, na Ásia, em todos os países onde predominam as grandes religiões de hoje, com os muçulmanos. Na Argélia, por exemplo, a maioria das pessoas que participam do movimento são muçulmanos. Como lá é um país predominantemente muçulmano, temos a nossa comunidade lá de muçulmanos, que procuram viver, por exemplo, a regra de ouro, que é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, que está no Evangelho, mas que, com outras palavras, está também nas grandes religiões, como sementes do verbo. Então, isso nós vivemos juntos. Tudo aquilo que é possível compartilhar, se compartilha e eles se sentem, digamos, dentro da realidade do movimento. Depois temos o diálogo com as pessoas que não creem, que dizem que não acreditam em Deus, que não têm uma religião específica, mas com eles nós dialogamos e trabalhamos juntos pelos valores universais. Nós nos unimos a eles, em nome da justiça, da fraternidade, fazendo ações pelo bem. E temos ainda o diálogo com a cultura contemporânea. Então, é o diálogo com a educação, com a política. Isso é importante. Tanto que nós temos, assim, uma ação muito disseminada na sociedade, que às vezes até alguém olha e diz, onde é que está o movimento dos folcolares? Porque às vezes existe aquela visão que se você não está na estrutura de uma paróquia, você não faz parte da igreja. Mas, na verdade, nós estamos como formiguinhas espalhados nos vários ambientes, inclusive na política. Em alguns lugares, esse relacionamento com os políticos é mais desenvolvido, como em Manaus, por exemplo, que temos um diálogo contínuo com deputados, justamente para refletir sobre a ação deles na política. E tem experiências muito importantes. Temos uma escola de política para os jovens. Legal. Já em outros lugares é muito desenvolvido o diálogo com as pessoas que estão no mundo do direito, que estão no judiciário. Com a comunicação também vocês têm. Com a comunicação, com a educação. Quantas pessoas estão nas escolas e fazem a diferença ali. E que conseguiram até, digamos, evangelizar os alunos. Garotos que viviam e que hoje estão participando até nas paróquias, a partir do contato com professores que deram. É curioso, porque você fala assim, a gente tem sempre a impressão, eu sempre tive essa impressão, que os folcolarinos têm essa ousadia de ir ao encontro das pessoas. Aquilo que o Papa Francisco ressaltou nessa visita ao Brasil, de ser uma igreja que vai ao encontro. Porque geralmente a gente tem um pouco de tendência, né, em alguns movimentos, ao fechar, aquilo, isso não pode. Parece que o folcolarismo não tem medo de encontrar o ser humano. Onde ele está? Em que religião ele está? Em que condição de vida ele está? Não segrega ninguém. Ele tenta agregar as pessoas e ali mostrar Jesus e falar de Jesus. Não é isso? E eu acho isso muito ousado e muito bonito para um movimento que de fato é cristão, que é pautado no evangelho. Eu queria falar com vocês agora sobre, rapidinho, mudando de assunto, e a canonização de Chiara Lubeck. Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje dando espaço aos 70 anos do movimento dos folcolares. Estão entrevistando dois representantes, o Mário Feio e a Nazaré Pereira. E perguntava no último bloco sobre a canonização de Chiara Lubeck, que faleceu em março de 2008, 2014. Acho que será dado a entrada ao processo dela, não é isso? De verificação, alguma coisa assim. Porque todo mundo quer perguntar. Eu sei que o telespectador gosta de saber. Já que vocês estão aqui, há quantas anda este processo? Exatamente. Mesmo que não exista nada de oficial, existe, digamos, um grande movimento, uma grande expectativa. Não só dos membros do movimento, mas também de pessoas da igreja. Muitos fazem essa mesma pergunta e eu acredito que nós estamos nos encaminhando para isso, já que se completaram os cinco anos necessários para o início do processo. Então, acreditamos que em breve, em breve, sairá alguma notícia nesse sentido. Porque Chiara Lubeck continua sendo para vocês uma referência. Todos vocês a conheceram aqui. E o que mais marcou a personalidade dela para vocês, Mário? Era uma pessoa, para mim, que foi marcante, foi o que me conquistou. Foi ver que era uma pessoa tão capaz, tão inteligente, tão cheia de ideias, mas, ao mesmo tempo, que se fazia totalmente transparente. que era muito tímida e que não gostava de aparecer. Então, a primeira vez que eu encontrei Chiara, me veio essa forte experiência de ver naquela pessoa alguém que procurava desaparecer para deixar aparecer só Deus. Então, era essa a impressão que tínhamos com ela. Linda de grande fé, né? Também eu tive algumas oportunidades de ouvir Chiara, ou até de saudá-la, de falar. E também, o que me impressionou muito em Chiara foi a forte presença de Deus. Era alguém que, quando você encontrava, você não encontrava ela. Você encontrava Deus e sentia o desejo de dar tudo a Deus, de ser de Deus. Então, ela tinha essa capacidade de atrair uma força muito grande. Ela tinha mais que atrair para Deus, não para ela. E, justamente, eu encontrei o carisma dela quando eu era ainda adolescente e isso transformou radicalmente a minha vida. Deu todo o norte para a minha vida. O dia em que eu participei de uma reunião em que contaram a história dela, aquela história de Trento durante a Segunda Guerra Mundial. Aquilo me encantou. Foi assim, como uma luz que se acendeu na minha vida. E, a partir dali, eu comecei a seguir o carisma dela até hoje. E, se eu tivesse que recomeçar, eu faria tudo de novo, porque foi o que me deu, realmente, a realização, a felicidade. Muito bem. E o que ocorreu neste último dia 7? Dia 7, acho que foi justamente a data dos 70 anos. O que ocorreu no dia 7, no dia 5, semana passada, que vocês festejaram em Belém? No dia, já na véspera, no dia 6, tivemos a missa da Basílica, tradicional, transmitida para toda a Amazônia, com a intenção, justamente, de se agradecer a Deus por esses 70 anos. Depois, no sábado, nós fizemos uma festa ali na Almirante Barroso, no SIC, ao lado da Paróquia de Santa Cruz. Então, tivemos aquele momento da confraternização para festejarmos esses nossos 70 anos. E, em todo o mundo, foram mais variadas manifestações. Em modos diferentes, cada lugar, cada país, cada cidade, ou com uma missa, ou com um momento cultural, de acordo com a realidade de cada lugar. Certamente, na Argélia, os muçulmanos celebraram ao modo deles, porque, digamos, na Rússia, a maioria dos membros do movimento são ortodoxos. Prevalece os ortodoxos. Certamente, fizeram alguma celebração ortodoxa. É assim, conforme as características. Mas o mundo todo celebrou essa data importante. Agora, vocês têm, enquanto movimento, algum programa, tipo assim, de divulgação, de quem quiser conhecer, alguns estudos regulares. Por exemplo, alguém diz assim, eu queria conhecer a vida de Chiara Lubick. Eu queria me formar, ter uma formação. Porque eu ouço muitos movimentos, eu entrevisto aqui, nós temos uma equipe de formação, que forma as pessoas. Vocês têm algo semelhante, parecido ou não? As pessoas vão frequentando e, ao mesmo tempo, vão aprendendo. Como é que funciona a metodologia de vocês? É sim, o que nós temos, assim, de mais regular, é um encontro mensal, que se realiza justamente no mesmo local em que foi a festa, no SIC, no caso de Belém. Depois, em toda a Amazônia, cada lugar tem um ponto mensal de encontro. Algumas pessoas recebem como formação esse encontro mensal. Outras sentem o desejo de um aprofundamento maior. Então, tem vários grupos. Tem o grupo dos casais, o grupo dos jovens, o grupo dos adolescentes, o grupo das crianças. Ou, por exemplo, aqui em Belém, nós temos o grupo dos profissionais da saúde, que se encontram com uma certa regularidade para ver como agir, digamos, no hospital, no consultório, onde estão, de acordo com o espírito do evangelho, se ajudam nesse sentido. Ou tem um grupo que são estudantes de direito, ou pessoas do judiciário, pessoas que estão nesse mundo aí, que se encontram também para se ajudarem. De vez em quando se encontram, como é que nós estamos levando o nosso espírito evangélico lá no tribunal, lá na faculdade, É uma variedade de situações. Mas nós temos também o site do movimento. Qual é o site? O site basta focolares.org, www.focolares.org.br www.focolares.org.br E lá a pessoa encontra... Encontra tudo. Encontra a palavra de vida, que cada mês nós vivemos uma frase do evangelho. Encontra informações sobre a espiritualidade. Encontra notícias do que está acontecendo no Brasil, no mundo, as várias atividades. Horários de reunião, como é que o sábado você... Encontram lá também? Por exemplo, quem quiser se reunir lá no SIC com vocês. Sei. Que dia, que hora? Geralmente é no primeiro sábado de cada mês, às 16 horas. Ah, 16 horas. No caso de Belém. Depois, como esse programa chega em toda a Amazônia, uma pessoa que se interessa deveria procurar na própria cidade alguém, ou mesmo através da diocese, também das paróquias, procurar informações e vai ter, sem dúvida, o endereço. É, porque alguém também pode perguntar assim, por exemplo, aqui lá na minha cidade, eu assisti ao programa, eu fiquei tão interessado com que tivesse na minha paróquia uma semente dos folculares, como é que faz para entrar em contato com vocês? É pelo site, é isso? Ou vocês fazem esse tipo de serviço de implantar um movimento? Como é que funciona isso? Por exemplo, alguém lá em uma cidade do interior que queira, Mário, o movimento dos folculares lá, como é que vocês fazem para dar esse apoio? Então, e como tem essa vastidão da Amazônia, sem dúvida, o site é um modo também de contato, né? Agora, temos núcleos em diversas cidades, aqui, por exemplo, em Belém, temos dois centros, o Centro Masculino, que tem uma casa ali em São Brás, atrás do Mercado de São Brás, e o Feminino, próximo ao Bosque Rodrigues Alves, ali na Almirante Barroso, né? Então, são dois pontos em que, onde vivem as nossas comunidades de consagrados, né? Agora, para participar em todos os outros lugares, acessando o site, tem a forma também de contato, pode mandar uma cartinha, um e-mail, né? Que a gente pode estar respondendo e dizendo a quem procurar em cada uma das cidades. Aí a pessoa vai e pode se fazer o seu movimento, ter uma experiência de focolagem. É, entra em contato, né? E começa. É tudo muito, assim, informal, digamos, não é? Que tem que preencher uma ficha. Sempre a gente procurou manter aquele espírito de família, o espírito de comunidade. Então, a pessoa começa a conhecer e, a partir disso, vai entendendo de que forma quer se engajar no movimento. Se uma forma, digamos, mais próxima, ou se quer apenas ter a influência da espiritualidade. Não sei. É muito variado isso. Isso, tem outra forma. Quer dizer, no site também tem vários links que você tem um material riquíssimo, até vídeos com palestras de Chiara Lubbock ou sobre esses vários diálogos que a gente falou. Então, ali, tem essa possibilidade também, através de vários links que tem no site, poder ter um conhecimento maior também do movimento. Vocês têm alguma programação para o ano que vem, em especial, alguma coisa que vocês queriam divulgar? Bom, uma coisa importante que nós vamos ter no próximo ano, vamos ter aqui em Belém, digamos, para os membros do movimento de toda a região, toda a região norte e mais, Maranhão e Piauí, vamos ter a visita da presidente. Ah, tá. Maria Votno, em Maús, virá o Brasil, e vai visitar Recife, Belém e São Paulo. Então, aqui em Belém, como foi o berço do movimento na Amazônia e é também o centro para toda a região, foi escolhido como sede para esse encontro com todos os membros ou pelo menos uma representação. Estamos prevendo a participação de 1.500 pessoas, inscritas, 1.500 pessoas, vai ser no hangar, no dia 6 de abril, esse encontro. Então, vai ser, digamos, o grande acontecimento do próximo ano que coincide justamente com os 50 anos do movimento na Amazônia. Então, a gente já tem uma pauta, a gente vai falar aqui para o diretor que a gente já tem uma pauta com a presidente do Futebol Colário. É possível, né? O Mário vem aqui e traduz para a gente e faz um programa assim, porque seria interessante, né? Fazer um programa dessa natureza, né? Lá para abril, informa e a gente faz uma entrevista. Além disso, vocês têm alguma outra programação específica dos grupos de vocês? Vai haver algum encontro ou não? De vocês, de jovens, de Mariápolis ou não? Por exemplo, no Carnaval, nós temos sempre o encontro dos jovens, que é um encontro para os jovens que quiserem participar no período do Carnaval. Né? para ter uma atuação mais forte na Amazônia, né? Porque ele, como responsável da comissão pela Amazônia do CNBB, é que a gente tem dedicado ao menos uma vez por ano, no mês de julho, fazer missões em diversas cidades do interior, né? Para levar essa presença da igreja nas comunidades onde dificilmente chega um sacerdote. Então, no mês de julho, a gente tem como uma pauta principal essa missão e que Dom Alberto tem nos pedido e é uma coisa que a gente quer não só fazer em julho, mas talvez até antes, também acompanhar Dom Teodoro nas ilhas ao redor de Belém para essa missão. E a gente reúne nesse momento todos os jovens, adultos e tem vindo pessoas do sul de Brasília para nos ajudar nessa missão. Muito bem, bom trabalho que o movimento realiza. Então, de saúdo a vocês, muito obrigado pela participação aqui no programa Janela Aberta, sucesso ao movimento, ao trabalho de vocês, com certeza vai crescer muito mais e a gente está sempre disponível aqui para divulgar o que for necessário, tá bom, Nazaré? Obrigada por essa acolhida, nada que isso. Obrigada por essa acolhida, por essa oportunidade, né, de, realmente, esperamos, né, em outras ocasiões, poder compartilhar os dons que Deus nos deu, né, e que não, não queremos que fiquem só para nós, mas, você está nos dando essa oportunidade de compartilhar com tantas pessoas, né, Obrigada. Ademário, 30 segundos, por favor. Muito obrigado e essa oportunidade riquíssima aqui da gente dar essa nossa, um pouquinho dessa nossa vida, né, que a gente está vivendo um momento, assim, extraordinário da igreja, né, e que a gente sente quanto Deus nos pede de não ficar parado, né, o Papa tem nos impulsionado tanto a sair, né, e o encontro das pessoas e esse momento de uma alegria tão grande que a gente nessa festa dos 70 anos do movimento tem esse desejo e essa oportunidade aqui de te comunicar não só as palavras, mas que a gente quer que essa vida realmente chegue a todos. Tá certo. Um grande abraço a vocês, um bom Natal, né, para vocês também o movimento lá. E você que nos acompanhou no programa de hoje, obrigado e até o próximo Janeiro Aberto. Até lá. Tchau, tchau. 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 Amém.